O Ezinha tá mandando a Mumu Soup Olha nós mudando vidas, galera Tamo mudando vidas Até o Ezinha tá lançando a Mumu Soup Mano, eu não sei o que picar, galera Meu cérebro desligou, mano Vai ter que ser a Mumu, mano Meu cérebro desligou, véi Só que a Mumu é ruim contra Vayne Contra Olaf, contra Jana É ruim contra tudo É ruim contra Sheriff Fudeu, véi A Mumu aqui foi um pique horrível Mas vambora Tem mais um time out E eu já estava pensando em voltar a liberar o bombom pra ele Mas agora, ponto, ponto, ponto Fingam em mover Ah, não precisava do flash não, mano Deixa eu dar altitab aqui Quem que foi? Nossa, armaram Boa, boa, Ezinha Boa Boa, cachorro Vou chamar de cachorro Pra nós criar uma intimidade Porque tem um Marquinho Mendigo de Tênis Jogando Diabo na minha aqui Ah, o cara tá ouvindo nós, Ezinha Qual foi, Ezinha? Mendigo de Tênis Que isso aí, Ezinha? Pelo amor de Deus Pai, as graças aí, mano Olha o cara aí, galera Qual foi, Ezinha? Brota aí, Greg Vambora Só vai pra cima Ah, pode ir, pode ir Eu pego, eu pego Peguei, Greg Você não confia não, Greg? Vamos dar sem freche Dar sem freche A Catarina tá vindo Caramba, essas risadas dentro da música Pode ir, Greg Boa Do navíbe do Marquinho Sudoeste Andando de chinelinhas Sem nenhum tênis em casa Melhor coisa que nós faz, Gabriel Nossa Eu não vou ganhar assist? Ah, tá Ah Ah, o Ezinha tá sem mana, né, mano? A gente pode dar B e Aralto, Greg Você quer ir, Drake? Aralto? Não, mas Drake, não Nós pega por trás, hein, Greg Do jeitinho Greg, e se eu flashar E você usar o W de mim? Vamos, vamos, vamos Então vamos no 3 1, 2, 3 Vem, Greg Ó, aqui, aqui, aqui Em cima aqui também, ó Eu tanco Ah, não consegui Peguei Caralho, galera Aí, aí Tá maluco Quem que para nós, mano? O Luffy tá dando cover Ó, ele quer pular, hein Vou só ir embora, então Cheguei nele? Não Dá pra ir, dá pra ir Se a Catarina chegar, nós vai Vou ter que virar, hein Pode ir, pode ir Fala aí, Marquinho Ah Tá bem? Já vocês estão bem? O tempo tá corrido esses dias Mas vim aqui deixar Meu salve de 11 meses Ai, meu Deus Galera, esse aqui Foi pra mostrar pra vocês O verdadeiro Amumô, minha aranha, mano Foi pra um lado ali Big, big, longa Aí Mary Jane Pá, Mary Jane Já desci no negócio Mary Jane Na Jana de novo É, na Mary Jana, né A gente vai, né Que isso, Marquinhos? Jana, né Jana Ó o cara, galera Hora dessa Ó Mas eu só vi a cabecinha, velho Mary, Mary Prensadinho Que isso aí, o trash chavoso Tem ult não, pai? Eu tenho, eu tenho Pô, saiu bem Acho que eu salvo ele, velho É Arrebento, só bate, só bate Ai, tem Nossa, mas que isso? Obrigadão aí, trash chavoso Valeu pelos seus dois meses de sub com a gente, meu lindo Que isso que vocês mataram todo mundo? Da onde que saiu essa catarina, mano? Foi o TPzão, velho Meu Deus, eu saindo assim Como se já tivesse tendo mal ruim Mas eu indo embora Mas eu chutei os três, velho Tu não viu a play? Não vi, velho Ah, velho Caralho, você chutou os três, assim Flash Chutei os três, Marquinhos Hum, será que chutou mesmo? Mano, e aí, galera Alguém viu? Sei não, hein Não, o cara tá em busca do bueiro, pô Pô, não tem uma palavra mais carinhosa não, pai Pode vir, Greg Ó, já peguei de novo Pera Cadê o pochão, né? O Lush tem oit É, não é nem louco de vir aqui Dá pra brincar, tá? Que idioma diferenciado Esse aqui é pra pouco Quer brincar, quer brincar Eu animo Eu tenho um fresh, ó Um, dois, três e... Peguei, Greg, vem Ó, pegou mesmo Peguei na bilunga aqui já Pro cara nem clicar Catarina fedada É esse aí que vocês estão vendo Ela só derrete o cara Você gostou do smitezinho ali? Como é que foi? O smite? Sim, no mínimo O cara não esperava Aí, Greg Foi brabo, pai Mas confesso que eu não reparei, não Nunca repara, né? Ah, o cara empurrou Na hora que eu ia coisar ele Meu Deus Não queria acertar Não, era brincadeira Só saí, mano Bora Salve, Edu Ó, Greg Já treinando, galera Passei streamer Toma Ó, se eu tivesse o tio Eu ia, hein, mano Fui É só ir Caramba, eu parei o cara E sua bicuda matou, mano Esse aí você viu Esse aí eu vi Eu não erro, mano As bilungas Ah, achei que ela ia estar aqui, mano Eu ia tentar dar uma de Spider-Man Nossa, ainda bem que eu errei, velho Senão tava muito morto Ó, pra fazer a bilunga ir mais longe, galera Você consegue esticar a pontinha da fimose Andando para trás, ó Aí parece que dá a impressão que é maior, né? Mas é só impressão mesmo, né? O tamanho é o mesmo, né? Qual é, Marquinhos? O abumum parece uma azeitona Papo reto Caralho, meu Deus É o abumumizinho, azeitona, né, mano? Olha isso aqui Só a azeitoninha, né, mano? Tamanho é documento, Marquinhos? E aí, galera? Me fala vocês, mano E aí, Mardinho? Cadê os guerreiros, as guerreiras aí, ó Aqui Tá ligado como é que é o processo? Tamanho não é qualidade, olha lá ali Você chama Tomei o bagulho aqui Tô entrando aqui Como quem tá sem medo de ser feliz Se eu for, você vem, Greg? Vamos Pode ir, pode ir Caralho Caralho Demorou, mas veio, pelo menos, né? Eu ia deixar morrer, mas fiquei com dó, velho Que isso, mano? Eu vi, eu achei que você tava esperando a melhor oportunidade Mas o cara queria deixar morrer mesmo, mano Verdade Caramba, mano Nossa, parece que eu tô mó lesado, mano Vá pro reto, velho O Greg fazendo as paradas mó rápido E meu cérebro pra processar a jogada dele foi mó lento, mano Pode ler, sim Pô, tô com muita vontade pra ser desse cara, mano Eu quero ficar treinando e desviar dele pra ver se eu tô lesado mesmo Vem, vem, doidão Ah, sim, isso é Greg Ah Vem, vem, vem Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti